Preciso muito de grana Preciso muito de grana, preciso ter fama e o calor de alguém Preciso muito de um carro, preciso de um sarro e um bolo de cem Mito se não sinto, se não vejo solução pra mim Eu sinto quando minto que não tenho condição pra ter Reflito e não quero, nem espero machucar ninguém Poder é muito bom, mas eu não vou vender minha cabeça não Tudo que eu quero eu espero, mas não tem desespero não Não, não, não Preciso muito de grana, preciso ter fama e o calor de alguém Preciso muito de grana, preciso ter fama e o calor de alguém Preciso muito de um carro, preciso de um sarro e um bolo de cem Eu minto se não sinto, se não vejo solução pra mim Eu sinto quando minto que não tenho condição pra ter Reflito e não quero, nem espero machucar ninguém Poder é muito bom, mas eu não vou vender minha cabeça não Tudo que eu quero eu espero, mas não tem desespero não Poder é muito bom, mas eu não vou vender minha cabeça não Tudo que eu quero eu espero, mas não tem desespero não Não, não, não